Você canta rap e quer divulgar o seu trabalho? E ainda tem a chance de ganhar mil reais? Então chegou a sua hora. De forma simples e totalmente online, você se inscreve no concurso de rap do Show de Bastidores. Não perca seu tempo e faça já sua inscrição. Estilo é importante e a beleza universal pode te ajudar. Frete grátis pra todo o Brasil e com o cupom LUCIANO tem 30% de desconto. Então, gente, bora pra mais um react de domingo, se não me engano esse foi o 36 ou 37. Imagina 37 semanas já fazendo isso. Teve uma ou duas que eu não fiz, mas é isso aí. Vamos ver pra quantos que chega, né? Bora fazer o react da votação vencedora que mais uma vez deu mimimi, deu choradeira, deu injeção de saco, deu um monte de coisa. Mas, gente, eu faço que a votação vence. Vocês veem que a democracia, ela é falha e a gente vive numa porcaria de democracia. Então, vai chorar com quem fez essa bosta de constituição que a gente tem nessa bosta de país antes de vir chorar nos comentários. Eu sei que a gente vai ter uma semana projota, eu sei. Mas, cara, é a votação, velho. Se o seu não ganhou, outra hora ganha. Eu pretendo fazer o react, assim, solto, sem ser pedido de votação e tudo mais, da Ciscute, do Síntese e Patrícia, das... Pode deixar que eu vou fazer. Eu sei que vocês estão pedindo e eu vou dar meu jeito aqui. Então, bora fazer o react desta música. O homem que não tinha nada. Participação negra li. Ela é negra li ou negra lá? É negra em todo lugar. Acha ela bonita, essa mulher? Nossa senhora. Enfim, gente. Roda a vinheta aí. Só que antes, deixa eu fazer aqui um pronunciamento, né? Ó, tá veiculando aí nos outros vídeos aí. Que é o seguinte, se você é cantor de rap, se você compõe, se você tem ideia aí, se você quer mostrar o seu trabalho e ainda concorrer a um prêmio de mil reais... Ô, gente. Mil reais pra mim é muito dinheiro. Se você não é, me dá o que você tem, aí é mil meu com mil seu, né? Então, link na descrição, gente, no site Show de Bastidores, o link tá na descrição, concurso de rap. Até o dia 6 de junho, vocês podem preencher a ficha lá, a inscrição e tudo mais. Tem todas as informações lá no site pra vocês concorrerem a ganhar esse prêmio de mil reais do site Show de Bastidores. É um concurso de rap. Você vai lá, cadastra, coloca a sua música. Pode colocar quantas músicas você quiser, fazendo, preenchendo a inscrição, atendendo os pré-requisitos. Então, se você quiser, o link tá na descrição aí. E é isso, gente. Roda a vinheta e bora pro react. Fica aí falando. Um dia tem um que falou assim, ó. Luciano tá virando Milton Neves, Merchan Neves. Não, gente, eu não sou o Merchan Neves, eu sou o Merchan Magno. Eu preciso pagar as contas, ó. Esse pessoal tá pagando aí o patrocínio aí. O que que eu vou fazer? Não, eu faço por amor. Por amor não é uma porra. Eu faço é porque eu preciso. Eu faço porque eu gosto, eu não ganho nada. Mas se começar a dar dinheiro, eu vou recusar? Eu não vou, não. Fui pobre e ferrado a vida inteira. Continuo pobre e ferrado. Mas pelo menos agora, tendo a oportunidade, né, de cumprimentar aí uma compra, uma conta que tem que ser pago ou alguma coisa do tipo. É isso aí. Ei, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora ver de qual é que é desta... O homem que não tinha nada. Gente, esse cara sou eu. Era um homem que não tinha nada. Sim, gente. Parece que até vai ser falado de mim, né? Enfim, bora ver de qual é que é dessa música. É o vídeo oficial, ou seja, é um clipe, né? Acho que é o primeiro clipe dele que eu vou assistir. Enfim, bora ver de qual é que é dessa música bem agora. Foi agora. Ué, eu sou o Jorge? Ah, não, né? Não. Nossa. O homem que não tinha nada acordou bem cedo com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo. E foi pra luta como faz um bom trabalhador. O homem que não tinha nada enfrentou trem lotado. Às sete horas da manhã com um sorriso no rosto. Se despediu de sua mulher com um beijo molhado. Pra provar do seu amor e pra marcar seu gosto. O homem que não tinha nada, tinha de tudo. Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo. E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada tinha um trabalho. Com um esfregão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém sujasse de propósito a suar. Ele sorria alegremente e dizia assim. O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo. Então me deixe tentar. O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo. Então me deixe tentar. O homem que não tinha nada tinha Marisete. Maria, Flo, Marina, Mário, quero ser o menor. Um tinha nove, uma doze, outra dezessete. A de quarenta sempre foi o seu amor maior. O homem que não tinha nada tinha um problema. Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz. Subiu no poste experiente e fez o seu esquema. E mais a noite reforçou o pedido pra Jesus. O homem que não tinha nada seguiu sua trilha. Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente. Ligou pra casa pra dizer que amava sua família. Acho que ali já pressentiu que vinha na frente. O homem que não tinha nada. Encontrou outro homem que não tinha nada. Mas ele sentinha uma vaca. Queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada. Na paranoia, nóia que não ganha te ataca. E o homem que não tinha nada. Agora já não tinha vida. Deixou pra trás três filhos e sua mulher. O povo queimou pneu, fechou a avenida. E escreveu no asfalto saudade do Josué. O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém já sabeu. Caralho, velho. Então me deixe tentar. O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém já sabeu. Então me deixe tentar. 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 E aí 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 Aí me pede para reagir qual música depois Canção infantil Chorei que uma porra Vendo o clipe dessa música e vou Vou tebulhar aqui, ué Vou ficar desidratado, porra Caralho, véi Nossa senhora Tá vendo, gente? Eu não consigo deixar de falar palavrão Pra mim palavrão é Otorrino-laringologista, inconstitucionalíssimamente Nossa Hipocrisia dos infernos Caramba desse site, droga Você não pode se expressar do jeito que você quer Véi Por isso que você entende a diferença de uma música Você sente que a música tem alma Sabe? A música tem Ela tem dentro dela Uma energia, uma coisa tão forte Eu falo a música em si, né? Nem o cantor, porque assim Eu não sei da vida dele Eu não conheço ele Mas dessas músicas que eu tenho ouvido Eu falo, nossa É impressionante Mas a música do cara tem alma Isso aqui eu criei empatia com o Josué, porra E isso aqui remete até a uma coisa Que aconteceu com meu pai Quando eu tinha nove anos de idade Meu pai a vida inteira Trabalhou como Pelo menos assim, na minha vida inteira, né? Porque ele deve ter que trabalhar com outros homens Ele sempre foi vigilante Trabalhou com carro forte quando mais jovem Transporte valores A vida inteira ele trabalhou assim E ele tinha uns horários, às vezes, meio ferrados de trabalho Que ele tinha que acordar quatro horas da manhã Saí cinco É... Ele trabalhava dois dias Teve um dos empregos que ele trabalhava dois dias de madrugada Dois dias de tarde pra largar de noite Dois dias de noite E folgava dois dias Aí, o que que acontece? Ele... Foi trabalhar uma vez Esse é o de madrugada, né? Aí, ele... Tava no ponto esperando o ônibus Uns caras... Renderam ele Assaltaram ele Tirou relógio Carteira Um monte de coisa Meu pai ficou assim, sem nada Ele voltou pra casa desesperado Aí, quando minha mãe me contou isso Eu desgracei a chorar Eu fiquei realmente preocupado com meu pai E naquele dia ele ainda foi trabalhar Ele foi trabalhar mesmo Tendo tido o susto que ele teve E, gente Trabalhar depois de ter tido um... De ser assaltado Deve ser foda Uma vez um cara tentou roubar meu celular E tava de moto e eu de bicicleta Contar essa história aqui Quem é antigo no canal já deve ter ouvido essa história É... Eu tava mexendo o celular antes de trabalhar Isso era de madrugada também Que eu saí de casa quatro horas da manhã E ia de bicicleta, gente Uma hora pedala O cara passou de moto Ele voltou e pediu meu celular Eu desci a ladeira Ele veio com a moto Ele começou a parear a moto junto com a minha bicicleta E me jogar pro canto Eu não sei o que que deu em mim, gente No desespero Eu garrei o guidom da moto dele E comecei a... Fracudir assim a moto E o que que acontece? Eu consegui... Eu não sei como, gente Mas eu consegui fazer assim Eu mandei a moto dele pro chão E eu já caí Nisso que eu caí Eu já bati o rosto assim E se for ler o joelho E se for ler o joelho Bati o que... Eu acho que foi... Como é que é? Foi bati aqui Eu bati aqui E depois ralei o rosto Aí... Eu peguei... Ele cai, capotou O que que eu fiz? Eu saí correndo Deixei a bicicleta lá Ele montou na moto dele E foi embora Que eu acho que não tava Nos planos dele Capotar também Eu trabalhei tenso O dia inteiro E aí... Todo dia quando eu saí de casa Depois disso No tempo que eu trabalhei lá Eu levava uma faca Eu ia com essa blusa de frio Que eu tava usando aqui Vocês devem ter visto Eu usar ela Não montou a preta Eu pegava uma faca Eu colocava ela aqui assim Aí ela ficava meio que Que qualquer coisa Eu tirava E... Ou então eu colocava ela Dentro da... Da manga E prendia ela No início da alça da luva Com a lâmina Quase cortando meu pulso Olha só Qualquer coisa já puxava E... Né? Rasgava o bucho do cara E aí meu pai Depois desse dia Ele arrumou um porrete Pensa bem Que esse cabo de machado Ele pegou esse cabo desse machado E... Ele... Ele escondia numa parte Lá do ponto de ônibus Lá Qualquer coisa Ele... Pá! Brincava de Negan Com os caras Negan e Lucy Lucy? Não é Lucy O bastão do Negan Então assim Me deu mais empatia Por isso essa música Porque primeiro que ela é bonita Ela tem uma coisa melancólica nela Né? Negra ali Com aquela voz Era maravilhosa Ela passa essa melancolia na música E acaba que você Cria uma empatia Sabe? Você vê que é um homem sofrido Um homem trabalhador Que não se rendeu A vida fácil de crime Só queria ter uma vida honesta Só queria de fato Poder fazer a coisa certa E apareceu Alguém Pra impedir Por isso gente Que na boa Não me peça Pra... Pra achar aqui Que bandido Ladrão Assassino Estuprador Pedófilo São pessoas que merecem A clemência Que são pessoas Que não tiveram outra oportunidade Porque velho Esse aqui não foi vítima não Matou a vida de um homem Que não fazia mal a ninguém E aí Por que que não pegaram o cara E queimaram ele Por isso que a música A Jack do Nocivo Shomon É uma música que eu gostei tanto Porque o cara recebeu O que ele merecia Recebeu não Recebeu bem menos Do que ele merecia Podia ter recebido mais Mas enfim Porque por causa de coisas assim Porque tirar da pessoa Que já não tem nada Velho Como é que é achar alguém Pra falar que isso é normal Não dá Não dá Não dá Sinceramente E no final das contas Pensando nessa música aqui Ele não era um homem Que não tinha nada Ele era um homem Que tinha tudo Tudo que muitas vezes Pessoas com muito dinheiro Não tem Amor Família Felicidade Ele tinha sentimentos Dentro dele Cara Que nem todo o dinheiro Do mundo Pode comprar Ele simplesmente Era um homem Rico De muitas coisas E infelizmente Ele perde a vida Isso é triste Porque Quantos de nós Não queremos Às vezes fazer as coisas Certas E a gente Acaba Se dando mal Enfim Enfim gente É isso Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Já vi que essa semana Projota vai ser a semana Do chororô A semana Do Luciano Pisciano Luciano de peixes Se vocês não sabem Eu sou do signo de escorpião Tá gente Aí vai ser a semana Do Luciano de peixes Luciano chorão Ou Luciano de libra Que o signo de libra Também é o signo chorão Enfim gente É isso Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Hoje eu soltei aí Vários reacts Espero que vocês tenham gostado Deles também Se tiverem assistido Obviamente E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui